Mais uma música do Cabaré do Forró Bora mulherada, pega fogo cabaré Bora pro meu caminhão, hoje é farra e ostentação Chegou vaquejada, é dia de disputa Pega o meu cavalo alazão, bota em fivela, chapéu pra lana Sou vaqueira ostentação, sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro, sempre fui um bom peão Preparo meu cavalo pra entrar na pista E na primeira paixa derrubou no chão E a mulherada grita, eita vaqueiro bom Hoje é farra no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois cavalinhos no meu caminhão Pega fogo mulherada, o chicote estrala no meu caminhão Pega fogo mulherada, isto em Cabaré e muita ostentação Pega fogo mulherada, seu vaqueiro ostentação Hoje é farra, ostentação no meu caminhão Chegou vaquejada, dia de disputa Pega o meu cavalo alazão, bota em fivela, chapéu pra lana Sou vaqueira ostentação, sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro, sempre fui um bom peão Preparo meu cavalo pra entrar na pista E na primeira paixa derrubou no chão E a mulherada grita, eita vaqueiro bom Hoje é farra no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cavalinho no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cabaré e muita ostentação Pega fogo mulherada, o chicote estrala no meu caminhão Pega fogo mulherada, seu vaqueiro ostentação Pega fogo mulherada, dois tem cavalinho no meu caminhão Pega fogo mulherada, seu vaqueiro ostentação Pega fogo mulherada, o chicote estrala no meu caminhão Pega fogo, mulherada, eu vaqueiro, ostentação Mais uma música aí, do cabaré do forró Essa é sucesso, hein? Pega fogo, mulherada, eu voltei um paredão Pega fogo, mulherada, eu voltei um paredão Chegou o fim de semana, competição só Chegou o fim de semana, competição só Pega o ligo pras minas e vamos curtir Pega o ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Trindão, Blackley, foi muito xandó Hoje o bicho vai pegar Trindão, Blackley, foi muito xandó Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Balança, balança, balança novinha Vai descendo até o chão Balança, balança, balança novinha Vai mexendo esse popozão Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Agora eu quero convidar meu parceiro Piseira Do Banho de Gato, chega mais meu parceiro Deixa comigo o cabaré do forró, banho de gato e cabaré do forró Tudo junto e misturar Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Chegou o fim de semana, competição de som Olha, chegou o fim de semana, competição de som E logo ligo pras minas e vamos curtir E aí? Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Vem dar um black leigo e muito jandô E hoje o bicho vai pegar Vem dar um black leigo e muito jandô E hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha E vem curtir meu paredão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, 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 balança novinha E vai descendo até o chão Vai lá, balança, balança, balança novinha Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Valeu cabaré do forró Um abraço da banda Banho de Gato Obrigado pelo convite Valeu Miseira Tamo junto misturado meu parceiro Pega fogo cabaré E essa música aí é a música do Peru Tá estourada no Brasil Pega fogo cabaré O meu Piro quando vê uma perereca É perereca, é perereca O meu Piro quando vê uma perereca É perereca, é perereca O meu Piro quando vê uma perereca A perereca, é perereca O meu Piro quando vê uma perereca A perereca, é perereca O meu Piro é safadinho O meu Piro é danadinho O meu Piro é safadinho Perereca, pula na água E sai toda molhadinha O meu Piro fica louco Pra dar uma escapadinha O meu Piro faz glu 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 André Cedês, o moral de Ibi Coara O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro é safadinho, o meu piro é danadinho Perereca pula na água E sai toda molhadinha O meu peru fica louco Pra dar uma escapadinha Perereca pula na água E sai toda molhadinha O meu peru fica louco Pra dar uma escapadinha O meu peru faz glu 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 André Cidez André Cidez E essa música aqui É do meu parceiro Skylob do forró Tá estourada no Brasil Eita que vizinha mais safada Eu sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Essa que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo André Cedes, o moral de Ibi Coara A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Eita que vizinha é mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentada no meu varal Eita que vizinha é mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentada no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé André Cedês, o moral dos paridões Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema que seu marido está procurando, dia nos fraga Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você todinha e você gostou André Cedês, o moral de Ibi Coara Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema é que seu marido está procurando, dia nos fraga Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 André Cedês, o moral dos paridões Você chegou na minha vida De mancinha sem saber se estava afim O sonho abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços, princesa Pega fogo, cavaleiro! Quem tem sua mulher, segura, companheiro! Fica grudadinho nela, viu? Tô grudado nela, grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira Eu não soubeça de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pro outro, mas Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira Eu não soubeça de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pro outro, mas Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado, eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado com seu amor Tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado Eu tô, 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 tô Grudado nela, grudado nela Grudado com seu amor Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Aonde chega todo mundo gosta A parada é corta, não tem embaraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisas que outros não fazem Aonde chega todos já conhecem O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais André Cedes, o moral de Ibi Coara Em São Paulo cheguei para cantar E o povo no lugar já estava me esperando Do que um sorte na entrada do salão Junto aquele povo bom, a gatinha me olhando Uma gatinha com vestido cor de rosa Bateu uma prosa querendo me conquistar Meu coração já ficou descontrolado E o povo animado começaram a cantar Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais Uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem bom demais Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Ando e chego, todo mundo gosta Parada corta, não tem um paraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisa que outros não fazem Ando e chego, tudo já conhece O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom demais O Cadibon ainda está em mim André Cedês, o moral de Ibi Coara Aguenta coração apaixonado Pega fogo, cavaré! Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for, sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sinto seus beijos, acordo dos sonhos Não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu uma saudade e não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou perigo, a lua sabe O Cadibon ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou perigo, a lua sabe O Cadibon ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou perigo, a lua sabe O Cadibon ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou perigo, a lua sabe O Cadibon ainda está em mim O Cadibon ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo 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 Acesse já Andrésevesmoral.com Pega fogo, cabaré Ui, ui, ui Aê, garotinha que dança, hein Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chega no par e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e mexe pra danar No seu gingado todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai No mexe, mexe e a galera pede mais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chegar no baile faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e não mexe pra danar E o seu gigante todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai No mexe, mexe a galera pede mais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais André Cedês, o mural de Ibi Coara Acesse já! André Cedês Moral Ponto Com Pega fogo, camaré Vamos dançar, mulherada E aceita, mulherada, balançar o bumbum, viu? Vai, mulherada! Ela tá do jeito, o menino gosta Cabelo cacheado, esse no umbigo Anda de carrão, bebe whisky, red e burro Toga meu swing, que ela balança o bumbum Ela tá do jeito, o menino gosta Cabelo cacheado, esse no umbigo Anda de carrão, bebe whisky, red e burro Toga meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum Toga meu swing, que ela balança o bumbum André Cedês, o moral de Ibi Coara Ela tá do jeito, também não gosta Cabelo cacheado, risco no umbigo Sanda de carrão, beba uísque, Red Bull Toca meu swing, que ela balança a bumbum Ela tá do jeito, também não gosta Cabelo cacheado, risco no umbigo Sanda de carrão, beba uísque, Red Bull Toca meu swing, que ela balança a bumbum André Cedês, o moral dos paridões Acesse já, andrécedesmoral.com Alô, meu vaqueirão Cabarão do forró tá chegando ali, viu? Pega fogo, cabaré! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala Mulher pra todo lado, de bote chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Quando tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, tô cabalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estala Mulher pra todo lado, de bote chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Quando tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cabalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão André Cedes, o moral de... Bora, vaqueiros! Alô, vaqueiros, São Rã da Ponte E toda a região Pega fogo, cabaré! Acesse já André Cedes Moral, ponto com E essa música aqui Tá estourada na Bahia Pega fogo, cabaré! Todo mineiro gosta de comer quieto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O braço inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de comer quieto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O braço inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei, vai, sou! Quero provar desse queijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A banheira escutou Eu largou do meu pé Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva, me leva, me leva que eu vou André Cedes, o Moral de Ibi Coara Todo mineiro gosta de comer quieto Roubendo cabal é touca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de comer quieto Roubendo cabal é touca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei o mais ouro Quero provar desse beijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no acarajé A Bahia nem escutou Não largou do meu pé Oh, 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 oh Me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, 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 oh Me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, oh, oh Me leva que eu vou Me leva que eu vou Me leva que eu vou Me leva, me leva, me leva que eu vou Cabaré do Forró, falando de amor Deus, estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão Só o tempo vai apagar Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão Só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração Quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração Quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, te ver partir Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar De bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir De bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir De bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir De bumbum, acelera o meu coração quando te ver partir Acesse já! Andrésevesmoral.com Esquecer as lembranças que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir Pode ir Pode ir Andrésevesmoral.com Esquecer as lembranças que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades E um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir Pode ir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei André Cibins André Cibins Agora diz que ama E diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Estou fingindo A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor André Cibins O Moral de Ibi Coara É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama E diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Estou fingindo A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falso amor A mala é falso amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor 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 E agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor O choro André Cidês, André Cidês Acesse já, andressedeusmoral.com Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o balifã com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o balifã com as amigas Olha o que ela faz, o balifã com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela espanca essa bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela bate seu bumbum no chão, 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 chão Bora balançar! Cabarelo, porró! A pegada é diferente! André Cedes, o moral de Ibi Coara Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no balifã com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no balifã com as amigas Olha o que ela faz no balifã com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinque com ela não Olha a explosão! Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela bate sua bunda no chão Quando ela bate seu bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela arrasta seu bumbum no chão Quando ela mete seu bumbum no chão Chão, chão, chão Pega fogo, cabaré!